Fala pessoal, beleza? Max Gratek aqui e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canalzinho Gratek's Gameplay. Hoje vamos trazer mais algumas dicas sobre esse incrível game Minecraft Dungeons, que saiu essa semana, no dia 26 de 5 de 2020. Esse é o nosso segundo vídeo de dicas de ouro. Se você não viu o primeiro, olha o card passando aqui em cima. Dá uma olhadinha nele depois, porque está bacaníssimo. Então vamos cair matando nas dicas de hoje, mas primeiro, deixa aquele likezinho maroto aí para ajudar o nosso trabalho. Se você não é inscrito aqui no canal, eu convido você a fazer parte do nosso humilde canalzinho. E agora sim, vamos nessa! Todos os equipamentos Em Minecraft temos vários equipamentos, e cada equipamento tem a sua característica e o seu local onde dropa. Tem como sabermos onde achar cada um deles, e é bem simples, mas às vezes na vontade de jogar logo, acabamos não prestando atenção. Então vamos lá! Quando estiver no acampamento, abra o mapa principal apertando M no seu teclado ou indo até selecionar missão. Selecione uma missão, e quando aparecer a tela para você iniciar a missão, de fato, confira abaixo. Nos spoilers do equipamento, estão relacionados todos os equipamentos que você pode dropar naquela fase, e ao lado tem os artefatos. O que está como desenho do equipamento ou do artefato, significa que você já dropou ele alguma vez. Quanto mais alto o nível da missão escolhida, mais poderoso o seu equipamento pode vir. E claro, ele sempre vai cair proporcional ao seu nível atual. HP sempre cheio. Em jogos com muito inimigos atacando ao mesmo tempo, caso você não tenha um HP gigante, fatalmente não vai conseguir se manter vivo. E não é diferente em Minecraft Dungeons. Se você não prestar muita atenção no seu HP, quando você assustar, pum, já morreu. Porém, existe uma boa combinação que inclusive eu uso muito. Ela é simples, e logo no começo do jogo você já consegue usar. Use uma armadura que tenha o encantamento Sinergia de Vida. A minha veio em uma armadura de lobo. Em um item comum, no nível máximo, recupera 5% da vida toda vez que você ativa o efeito de qualquer artefato. Nos seus artefatos, utilize o Curandeiro da Alma. Ele recupera de 3 até 65 pontos do seu HP. E quando você usa, ele combina com a Sinergia que recupera 5%. Recuperando então uma boa parte, se não todo o seu HP. O tempo de resfriamento do Curandeiro é de apenas 1 segundo. E o que você gasta para usar ele, são almas que os inimigos dropam quando você os mata. Mas uma boa dica é usar um artefato que só exija resfriamento. Que não exija outras condições, como por exemplo, as botas da rapidez. Elas aumentam a sua velocidade, fazendo você fugir mais rápido em momentos perigosos. O tempo de resfriamento das botas é de 5 segundos. E usando elas, com a Sinergia, na armadura, são 5% de vidas recuperados a cada 5 segundos. Eita, dica boa, hein? Ferreiro e Comerciante Nômade. Ambos são liberados de acordo com o nosso progresso no jogo. O Ferreiro nos vende arma, armaduras e armas de longo alcance. Já o Comerciante Nômade nos vende artefatos. Nós não conseguimos escolher o que comprar. É tudo na sorte. O Ferreiro e o Nômade vão cobrar cada um um valor que vão variar de acordo com o seu nível atual. Quanto maior o seu nível, mais caro será a compra do equipamento. Isso porque eles vão te dar equipamentos equivalentes ao seu nível. Podendo ser equipamentos comuns, raros ou exclusivos. Quando você pagar, eles vão te dar o item, que pode ser melhor ou não. É tudo questão de sorte. Então, não fique guardando suas esmeraldas. Gaste elas para poder melhorar os seus equipamentos. Farmando esmeraldas. Em Minecraft Dungeons, o nosso dinheiro são as esmeraldas. Com elas, compramos equipamentos no Ferreiro e artefatos no Comerciante Nômade. Como eu disse na dica anterior. Agora, como iremos ganhar as esmeraldas, o nosso dinheiro, para poder gastar tudo nesses dois? Bom, durante as missões, conseguimos dropar de alguns monstros, baús e vasos espalhados pelo mapa. Porém, uma excelente forma de farmar com um bom número extra de esmeraldas é reciclando os equipamentos. Sabe? Os que você pega durante o mapa. Você pega em baús. Os que forem pior do que os seus atuais. Ou os que você não esteja usando. Por qualquer motivo que seja, recicle todos e ganhe muitas esmeraldas. O tanto de esmeraldas por cada equipamento vai variar de acordo com o seu nível e de acordo com a sua raridade. Pessoal, e depois dessas dicas de ouro, uma mais simples. Na verdade, mais uma curiosidade. Porque quando eu passei por essa parte, eu mosquei. Nem pensei nisso. Sabe? Aquela fase do tutorial, lá onde começamos, antes de chegar no acampamento. Então, lá tem um baú que fica aparentemente inacessível. Nós vemos ele, mas não conseguimos. Se chegar muito perto, caímos. A maneira de pegar este baú é bem simples. Rolando. Isso mesmo. Você rola, pega ele e rola novamente para continuar a fase. Acredito que nem todos deram esse mole, como eu dei. Mas quando passei por aqui, a primeira vez, achei que pegaria alguma habilidade de voar ou pular mais para frente do jogo. Mas não. É simplesmente rolando que você consegue pegar esse baú. Bom pessoal, as dicas de hoje foram essas. Esse é o nosso segundo vídeo de dicas de ouro. Caso você ainda não tenha visto o nosso primeiro, assista. Pois tem muitas informações lá também. Se você gostou, deixa aquele likezinho maroto aí. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, inscreva-se. Eu estou jogando e quero continuar trazendo mais vídeos como este aqui para o canal. Então, nos dê esse apoio. Se você souber mais alguma dica, deixa aí nos comentários alguma combinação de armas. Qualquer coisa. Vamos dividir a nossa experiência. Então é isso aí pessoal. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. E... Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto